Por volta das 20 horas e 50 minutos deste sábado, no momento de uma chuva intensa, um raio atingiu uma lanchonete na região central do município de Rolim de Moura. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial que fica ao lado registrou o momento. O corpo de bombeiros foi acionado e ao chegar no local, o proprietário que estava no interior da lanchonete relatou que ouviu um barulho muito forte e que estaria dentro do estabelecimento, mas notou que algo havia atingido o telhado. Ao verificar, percebeu que havia caído um raio, que atingiu o telhado da lanchonete e percorreu pelo forro. A descarga também chegou até a antena parabólica, não atingindo nenhuma pessoa. Ainda não se pode informar se houve algum prejuízo quanto a equipamentos elétricos. Haja vista que na hora do problema a energia foi desligada, permanecendo até o fechamento da reportagem. Ainda no sábado há informações de que uma casa acabou sendo incendiada no bairro Cidade Alta, na Rua X. Isso aconteceu no período da tarde, quando a casa acabou sendo destruída pelo fogo. As informações é de que felizmente ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi até o local e quando chegou, parte da mobília da residência já havia sido consumida pelas chamas. Duas botijas de gás ainda foram retiradas de dentro da moradia, uma delas com sinal de vazamento de gás. As causas do sinistro não foram informadas. Agora o fato passa a ser investigado.